Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, ela está entre nós, nossa convidada já integra esta bancada. Não dá bandeira, muita gente já sabe quem é que está aqui com a gente, mas a gente tem gente chegando agora e a gente gosta de fazer um suspense. Ela está entre nós e é dona dessa voz aqui, se liga. Olha o timbre. Já mudou o timbre, o que aconteceu? Vamos saber, deu uma reviravolta aí. Ah, Vanessa Camargo, seja muito bem-vinda. Oh, obrigada. Que demais. Obrigada. Olha, é muito bom te receber aqui, falar dessa tua guinada na carreira, mas ó, antes de eu iniciar aqui. Obrigada, eu, porém, a gente se encontrou na televisão. Vocês são parceiras. E eu falei, cara, por que a gente não perdemos o jogo de beijos? Pera, nossa, deu muita raiva, porque a gente estava indo muito bem, acertando tudo, quando de repente, as duas, assim, perdeu tudo, né? Pois é, desculpou. Depois vocês vão contar melhor essa história, mas vamos ouvir, antes da gente engatar na entrevista aqui com a Vanessa, vamos ouvir ela cantando uma outra música. Qual? É, tem uma outra música, a gente quer ouvir essa outra música. Tem tantas músicas, gente. Nós já que até tem tanta música nessa vida, inclusive com o senhor uma vez. Inclusive comigo você mandou uma Lauren Hill, me lembro muito bem, no circo. Isso, e uma vez Janis Joplin, você lembra? Mandou Janis Joplin, mandou Lauren Hill. Foi impressionante. Lá no circo, dois gatos? Isso. Que demais. Tocando com os Wilson, foi demais. Foi legal, né? Aquele programa foi muito legal. É legal a gente cantar coisas diferentes que as pessoas esperam. Vai, Bruno, solta agora aí a outra. Vamos ver. Cadê a outra? Cadê a outra? Pelo amor de Deus, Jesus, vai pro seu cabelo. Olha lá. Ah! Não, tá? Tá em casa. Você ficou preocupada? Sei lá, já que era um garoto tadinho, não sei. Um karaokê que a gente pegou você, né? Uma outra coisa. Olha lá. Esse é o show ao vivo de... Não lembro que ano mais, gente. Eu não sei mais se contar o ano que tá. Ô, Vanessa, mas a pergunta que fica é assim. O que que aconteceu? Isso é antes dos filhos. É, bom. É, foi antes dos filhos. Tô vendo o corpo. Crente que o corpo tá ruim agora. Pois é. É, até parece. Essas meninas costumam ser muito exigentes consigo mesmas, né? Mas, Vanessa, vamos lá. O que que te fez dar essa guinada? Foi uma pressão familiar? Voltando ao seu... Foi, vai falar assim, vou te deserdar. Ou você volta pro sertanejo. Imagina, não. E aí? O meu pai nunca, meu pai é contrário, nunca falou pra eu fazer nada, assim. Ele sempre foi... Conta pra gente. Muito solto. Eu sou uma... Eu digo que eu sou uma pessoa que gosto muito de desafio. Eu gosto muito de coisas que me tirem do meu lugar comum, assim. Do conforto ali. Do meu conforto. Eu sempre fui uma pessoa que teve algumas referências na minha carreira. Eu cresci no mundo sertanejo, desde muito novinha. Então, o sertanejo tomava a minha vida pelo meu pai, obviamente. As rodas de viola que eu tinha que... Que eu ficava ouvindo de madrugada, querendo ou não. Então, é uma música que eu gostava muito. Eu ouvia muito Tonico Tinoco, Trio Parada Dura, Irmãos Gavão. Então, a época de amigos, eu vivi isso intensamente. Leandro Leonardo, Chitão Chororó, meu pai e meu tio. Então, é uma coisa que eu gostava muito. Quando eu comecei minha carreira, eu tinha dois produtores. Um produtor que vinha do pop e um produtor que vinha do country. Então, essa mistura, eu sempre busquei muito fazer nos meus primeiros trabalhos, assim. Nos primeiros oito anos de trabalho, que era misturar linguagens do sertanejo e do country. Tem que falar country, né? Tá bonito, tá bonito, vai. A gente fala country, vai falar country. Tá bonito, gente. E um pouco do pop. Por quê? Porque quando eu tinha uns doze anos, eu descobri Michael Jackson e Madonna. E isso mudou minha vida. Descobri Queen, descobri Abba. Então, eu comecei a descobrir o pop de outra forma também. E aí, eu falei, opa, o mundo não é só sertanejo. Então, tem outras coisas legais. E aí, com treze anos, eu era louca pela Alanis Morissette. Pela Jill, que é uma menina que eu amava também. Então, eu fui descobrindo coisas novas e isso sempre fez parte da minha referência. Então, no meu trabalho, outra que eu amo da nova, que é nova, é a Shakira. Eu sou apaixonada pela Shakira. Então, eu sempre fui buscando, no meu trabalho, de alguma forma, ser quem eu sou. E isso sempre foi uma mistura muito grande. Aí, as pessoas querem muito rotular você e colocar você sempre numa prateleira pra você, pra entenderem você. Porque as pessoas precisam entender você como alguma coisa, como um produto vendável. E eu detesto isso, porque eu não sou uma coisa só. Eu sou essa mistura de influências. Eu venho de Goiânia, eu vim pra São Paulo muito nova. Então, eu venho do mundo do campo. Ao mesmo tempo, eu venho da cidade grande. Então, eu tenho muita coisa dentro de mim que fica em ebulição ali, querendo jogar pra fora. Então, obviamente, eu busquei um trabalho mais romântico no começo. Dei uma reviravolta muito grande em 2009, quando eu gravei com o Jahuli, que foi aí que eu fiz uma outra... A primeira mudança de carreira grande da minha vida, porque eu tava cantando, tocando na Nativa, na Band, músicas românticas. E aí, de repente, eu vim tocar na Jovem Pan com o Jahuli, com música pop. Com essa pegada pop internacional. Que era muito ligada à minha referência a Madonna, essa coisa toda. E trabalhei muito isso, fiz... Precisava fazer isso na minha vida. E cheguei no ponto que eu também não tinha mais o que fazer. Ou eu ia pra fora do Brasil cantar em inglês. Não dá pra ficar cantando aqui. E comecei a compor de novo. Quando eu comecei a compor, obviamente, eu trouxe muita referência romântica, novamente. E fui descobrindo o meu CD. Depois apareceu na minha vida o workshop, que é o escritório do Vander. Veio ação livre. Mas, enfim, com... Tu te fazer uma provocaçãozinha, já em cima do que você falou. Você falou da questão, ah, eu não sou um produto, não quero que me enquadra em nada. Eu acho que você pode fazer o que você quiser. A gente é um produto, na verdade. Se você quiser, Vanessa, se você quiser lançar um disco de jazz, depois de fazer esse aqui... Aliás, eu não sei cantar, não. Mais orientado à música sertaneja, como você falou. Pra mim, tá tudo certo. Mas eu vou reproduzir uma frase que os articulistas, nas colunas musicais, que a gente vê aqui e ali... Que eu concordo com isso, que o sertanejo é o pop atual. É o que a gente poderia dizer da música que foi a geração dos anos 80, que tinha Barão, Titãs, Barão. Que eu amo também. Aquela cena pop. Depois a cena pop vai se sucedendo. E hoje eu acho que o sertanejo é a música que tem mais penetração no mercado. É o que as pessoas mais escutam nas baladas. Então, quanto a ser um produto ou não, isso tá tudo certo. Porque você continua fazendo algo que tá totalmente atrelado ao universo do consumo pop da música. Sim. Não é? É, isso sempre foi de interesse. Não vou dizer pra você que... Ah, não. Eu tenho um gosto musical também que é nada comercial e que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu gosto muito de Tori Emos, por exemplo. Que é uma coisa totalmente diferente e que não rolaria gravar aqui no Brasil. Uma coisa desse tipo. E eu tenho músicas que eu componho que eu sei que não rola, sabe? Que tem que fazer um trabalho, um projeto específico. Que vai ser muito mais pra um prazer do que pra uma venda, pra se sustentar a partir disso. Quer dizer, a gente acha também. A gente pode achar que tá tudo errado aí também.